Fala galera ligando o Pigmeplay que fala com vocês é o Lipe, voltamos aqui com o Death, vamos ver aí o dito do Shur então vamos nessa Shur boladão, vamos nessa então, cerca de retaliação, receber dano de um ataque corpo a corpo causa dano na área ao seu redor Uma manopla aí do titãzinho boladão Ainda só com desequilíbrio de força Só pra variar Bancada de chuva Carregada de cana de mão É Já tem esse bagunhinho já Já tem essa manopla já É privação de grafito Concede esquiva sombria Até lá que tem força nessa merda aqui Mão na massa Levantando peso Por sinal é um Capacete bem bolado Eu já tenho ele Por isso que eu nem vou comprar Vestes do Alquimista Chance de receber lúmen ao coletar munição principal Com a super cheia Hortus recarrega sua granada e colocar corpo Vim com o que esse aqui Força, intelecto Intelecto de 89 Munição especial Munição pesada Tá, e ele te fazer a plano C também Uma arma que inclusive já fez um vídeo dela no Crizol É um fio de fusão até bom pra jogar no Crizol Empolgante Esse aqui é boladão mesmo Plano C Tempos de carga e equipar estão muito curtos Imediatamente após a troca de arma É verdade Cadê os outros animais? Esse aqui é o negócio que ele traz mesmo né Comprar até umas recarga pesada aqui Comprar aqui um 3 de ouro Videozinho rápido mesmo Só pra mostrar os vídeos do Shure Espero que vocês gostem do vídeo Se inscreva no canal Deixa um like Se inscreveu no favorito vídeo O que é o sugestão Deixa aí nos comentários Então Nos vemos na próxima Valeu Fáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.